Música Música Pera para que de mobodila.com.br Domingão, estamos aqui hoje com a Ucilane Tudo bem? Tudo ótimo Preparada, está pronta? Prontinha Ah, achei que eu ia te perguntar, primeira vez aqui Veio de onde? Espírito Santo, Vitória Espírito Santo, beleza Olha só, nossa aventura vai ser a 12 mil pés Quase 4 quilômetros de altura Vamos cair a 200 por hora Bastante adrenalina, eu sou babuzinho, vou que vou estar filmando isso tudo Seu trabalho é simples, sorria e se divirta, valeu? Valeu Então é isso aí, vamos nessa, daqui a pouco a gente se vê Show de bola Valeu Vamos nessa, decolagem autorizada partiu, valeu? Vamos nessa É isso aí, estamos voando, agora não tem mais volta não, beleza? Só isso aí, aproveita o passeio, daqui a pouco a gente sepa, valeu? E aí, beleza? Continua o passeio aí, aproveitando a vista Dá uma olhada lá pra baixo e vê se tá, ó Bastante? Então eu tenho que te contar uma coisa, dá uma olhada aí pro qual time Estamos chegando a 6 mil pés Vamos pra 12 mil pés, estamos só na metade do caminho ainda, beleza? Vamos subir mais tudo isso E depois a gente se vê lá e baixa aqui e é dali, valeu? Fechou então, valeu Eu não conheço que você é bom aqui, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí